Tudo bem com você? Bolsonaro diz que acabou e mandou a Polícia Federal desobedecer o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Antes, eu quero pedir que você apoie o Resistência Contemporânea. Como? Clicando no botão, ao lado do botão de inscrever-se, seja membro. Clique ali, escolha o valor e contribua com o nosso canal financeiramente. Precisamos muito do teu apoio. Vamos conversar um pouco sobre Bolsonaro. Para a gente entender o que Bolsonaro está dizendo nesses últimos um ano e meio, nós precisamos enxergar o clã Bolsonaro como uma construção política da extrema direita que tem 30 anos, no mínimo, de vida pública. Uma vida pública pautada na violência dos milicianos e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, quando você enxerga isso, o trabalhador e a trabalhadora, facilita conhecer o Bolsonaro e seus filhos. Está certo? Durante a campanha, nas eleições que eles ganharam, baseadas principalmente em mentiras, em fake news, enxurradas de fake news, foram jogadas nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, que enganou ou que enganaram o eleitorado brasileiro e conseguiu, infelizmente, levar ao governo federal um grupo de pessoas completamente despreparada, completamente descompromissada com o Brasil e com o seu povo. Por mais que 30%, 33%, como diz a pesquisa do Datafolha de hoje, ainda apoiam o Bolsonaro, são fundamentalistas uma parte deles e outra parte ainda não conseguiu enxergar o Bolsonaro para valer. Quem é o Bolsonaro para valer? No dia que essa parte dos apoiadores, que não são fundamentalistas, conseguirem enxergar, eles vão fugir do clã Bolsonaro. Porque o clã Bolsonaro representa o que há de pior na política, não apenas no Brasil, mas na política planetária, na política mundial. E quem diz isso não é o Resistência Contemporânea apenas, são praticamente todos os canais progressistas no Brasil e mais. Atualmente, nesses últimos 3, 4 meses, há grande imprensa, incluindo aí a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja. Eles também perceberam o monstro que eles ajudaram a criar quando desestabilizaram, com o apoio do Moro, da Lava Jato, dos Estados Unidos, a política brasileira, não aceitando a derrota, a quarta derrota em 2014, tá certo? E abrindo essa caixa de Pandora, que a gente não está conseguindo fechar. Essa crise profunda tem os seus responsáveis. E nós, como trabalhadores e trabalhadoras, precisamos enxergar de forma muito clara isso. Tá certo? Bolsonaro, hoje, ao sair, tá certo? No Palácio da Alvorada, ele disse o seguinte. Não haverá mais outro dia como o de ontem. Acabou se referindo à quarta-feira ontem, quando a Polícia Federal fez uma operação para apreender materiais, telefones, computadores, dos seguidores fundamentalistas de Bolsonaro. Dois empresários que podem estar financiando e donos, administradores de sites, de canais, tá certo? Que difundem mentiras e ataques, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Então, a ele, hoje, visivelmente irritado, disse que acabou, tá certo? O dia como ontem, não haverá mais. Afirmou, tá certo? Que decisões individuais querem atrapalhar o Brasil. Eu pergunto para vocês, e quero muito que vocês escrevam aqui nos comentários. Quem quer realmente atrapalhar o Brasil? Quem realmente está atrapalhando o Brasil? Um governo que não tem planejamento nenhum para praticamente nada, a não ser para privatizar as grandes empresas brasileiras, o patrimônio brasileiro, tá certo? Um governo que não tem um planejamento nenhum para combater a pandemia que está matando milhares de brasileiros e brasileiras. Já chegamos aos 25 mil mortos. Chegamos logo, logo, talvez ainda hoje, a 26 mil e pouco. Com mais de 400 mil infectados e infectadas no Brasil. Então, quem é que está realmente atrapalhando o Brasil? Segundo Bolsonaro, ordens absurdas não devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Que ordens absurdas são essas? Ele está se referindo ao Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que está à frente das investigações de um inquérito aberto, no ano passado, pela presidência do Supremo Tribunal Federal, para investigar os ataques violentos dos bolsonaristas, da horda bolsonarista, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, à defesa da intervenção militar, à defesa da volta do AI-5. Então, as investigações desse inquérito não são absurdas. Essas ordens do Alexandre de Moraes, que nós temos que destacar, está com muita coragem, tá certo? Não são ordens absurdas. A Polícia Federal está fazendo o papel dela de polícia judiciária. E ele está dizendo que são ordens absurdas. Reclamou ainda que querem atingir a única mídia favorável a ele. Isso aqui é outra mentira dele. Hoje ele tem a Bandeirantes, ele tem a Recó, o SBT, além dessa mídia que ele disse aí, que está sendo atacada por essas investigações. Nós temos que lembrar que durante as eleições e durante esses quase um ano e meio do governo de Bolsonaro, esses sites aí atacaram pessoas, atacaram instituições, atacaram a democracia brasileira. Então, não são gente boa, como ele diz, cidadãos de bem. Não são. Eles precisam ser investigados, eles precisam ser punidos pela lei. Olha o que a Sarah Winter, ou Sarah Winter, falou, aquela garota falou do Moraes, do Alexandre de Moraes. Cara, é uma coisa completamente absurda. Essa menina tem que ser enquadrada na lei. Ele afirmou ainda, hoje, ser o chefe das Forças Armadas e garantiu que está com as armas da democracia na mão, nas mãos. E aqui mora o perigo. Será que as Forças Armadas estão com o Bolsonaro? Nós aqui do Resistência e muitos analistas que analisam muito melhor do que eu, acreditamos que não. Acreditamos que o Exército Marinha e Aeronáutica, as Forças Armadas no Brasil, a instituição Forças Armadas no Brasil, não vão entrar nessa aventura autoritária. Claro que ele tem apoio de grande parte da Polícia Militar, de uma boa parte da Polícia Federal, dos generais de pijamas, principalmente do Exército. É claro que ele colocou vários militares, cerca de 2.500, 3.000 militares, dentro do governo hoje. Tem mais militares no governo atual do que nos 21 anos da ditadura militar. A gente sabe de tudo isso. Mas muitos analistas acreditam que as Forças Armadas não vão topar entrar nessa aventura. Pelo menos é uma torcida, mas é também análises de pessoas que entendem melhor do que nós essa questão militar no Brasil. Está certo? Para terminar, quando os jornalistas, está certo? Ele falou, falou, falou. Quando os jornalistas tentaram questioná-lo, ele simplesmente fugiu ali daquela fala. Não ouviu ninguém, falou, falou. Não ouviu ninguém, se mandou. Agora, quando ele fala, olha o que ele fala aqui. Alguns pretendem tirá-lo da presidência para voltar a roubar. Gente, eu pergunto para vocês. Vocês viram aquela análise que o Reinaldo Azevedo da Band fez sobre o patrimônio que eles têm hoje, que o clã Bolsonaro tem? O Reinaldo Azevedo fez as contas que não bateram. O salário deles, como vereador, deputado estadual e federal, como eram antes, são incompatíveis com o patrimônio que o clã Bolsonaro possui hoje. Sobrou muita grana. Então, como é que ele vem falar em roubar? Como é que ele vem falar em corrupção? Se é uma família de corruptos? Então, isso é para enganar, para jogar uma cortina de fumaça. Outro ponto importante, para finalizar mesmo. O clã hoje, eles estão sendo investigados em seis inquéritos. Seis inquéritos. O caso Queiroz, que é amigo da família desde 1980, que movimentou 1,2 bilhão de reais numa conta. Hoje tem a CPMI, das fake news, que indicam a participação de dois dos filhos de Bolsonaro. A suspeita de uso de assessores fantasmas por Carlos Bolsonaro, também com a rachadinha do Carlos Bolsonaro e a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Os dois, Carlos e Flávio Bolsonaro. O WhatsApp, na eleição de 2018, nós já falamos aqui, que difundiu uma grande quantidade de mentiras, de fake news. O novo AI-5, que o Eduardo Bolsonaro sugeriu, está certo? No Brasil, está sendo processado ou investigado por isso. E o caso mais escabroso, que está tirando, está certo? O sono do clã Bolsonaro, que é o caso Marielle. A família Bolsonaro se viu envolvida na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes, depois que um porteiro afirmou à polícia que um dos acusados do crime se dirigiu à casa do hoje presidente, horas antes do homicídio. Esse caso da Marielle Franco talvez seja, desses seis investigações, a mais forte e talvez a que está realmente chegando perto da família Bolsonaro, além das fake news. Está certo? Um vídeo longo, mas importante para a gente analisar o clã Bolsonaro e o perigo da volta de um Estado autoritário no Brasil. Paramos por aqui. Muito obrigado. Inscreva-se, compartilhe e dê um gostei em nossos vídeos. E se puder e quiser, seja membro do Resistência Contemporânea. Até mais.